É isso aí, nosso André Coutinho, que já tava até ontem comigo em casa, né, tomando um chá, afinal de contas, que a gente faz normalmente, sabe como é que é, né, Roberta? A gente é politicamente correto, só que não. E agora o Coutinho tá no meio do mar, que lugar que você tá aí, Coutinho? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, varão Roberta, eu estou chegando neste momento, pra quem tá acompanhando a gente na live, pode ver que o nosso navio de cruzeiros, que deixou aí em Nova Iorque o porto de Brooklyn, que aliás é maravilhoso, está neste momento chegando aqui, se aproximando do porto de Nassau, a capital das Bahamas. De novo, pra quem tá na nossa live, ele está se movimentando ao fundo daquele mar bem feio, azul turquesa, e um outro transatlântico aqui ao nosso lado. A gente vai parar na vaga ao lado desse transatlântico enorme, que tá aos poucos crescendo de tamanho na nossa live, chegando a Nassau, nas Bahamas. Ainda não conhecia a Tricas Manhattan, Barão, mas eu vou conhecer a nova integrante da família Barão Calamari, a Tricas Manhattan, essa cachorrinha do Barão. Já dei aqui duas sugestões de uma vez só, tá? Ah, tá, beleza. Não vai ser atendido, mas tudo bem. Ô Coutinho, conta pra gente, como é que é um pouco desse cruzeiro aí? É um cruzeiro novo? Tem alguma coisa especial? Tem, Barão. É uma rota nova que a MSC Cruzeiros está lançando, partindo justamente de Nova York e visitando aqui as Bahamas. Passamos pela Flórida, ali em Cabo Canaveral, onde visitamos e conheci, mais uma vez, eu já tinha conhecido, né? Mas eu passei ali pelo famoso parque da NASA, o Kennedy Space Center, e ela vem aqui até as Bahamas. Mas acho que o ponto alto, os dois pontos altos desse cruzeiro, dessa nova rota, que, repito, sai de Nova York, primeiro, é a saída de Nova York, porque sai do porto do Brooklyn, que fica ali, muito próximo do skyline de Nova York, obviamente. E a saída é um negócio espetacular pro skyline de Nova York, a gente passa do ladinho da Estátua da Liberdade, então já foi eleita, aqui por mim, uma das saídas mais espetaculares de navios de cruzeiro. E o outro ponto alto é justamente visitar a ilha particular da MSC, que se chama Ocean Key, que é uma ilha que, alguns anos atrás, era um lixão, um lixão de detritos e depósito de lata e um monte de outras coisas. Foram retiradas 75 mil toneladas de lixo, e essa ilha virou um verdadeiro paraíso, e hoje ela pode ser chamada de um refúgio, uma reserva marinha, e é muito bacana, a gente visitou essa ilha ontem. Então é uma rota que já está disponível, inclusive nas principais agências de viagens, para os brasileiros. Basta procurar por esse cruzeiro, essa rota saindo de Nova York, no site ali, ou com o seu agente de viagens, procurar por essa rota da MSC. É, o Coutinho tá ali perto do Barão, né, os dois são BFFs e tal, se encontraram, e tem muita gente que viaja sozinho, inclusive para tentar fazer amigos, para tentar socializar. Estou falando isso porque o Coutinho vai trazer para a gente também uma pesquisa que revela as cidades mais procuradas por esses viajantes estrangeiros que querem conhecer gente nova, né, Couto? É um site que ensina idioma dos Estados Unidos, e que já está presente em mais de outras 30 cidades, se chama Preplay, ele fez uma enorme pesquisa perguntando para as pessoas quais as cidades mais amigáveis do mundo. E aí ele utilizou uma outra ferramenta, que é a busca das pessoas por onde fazer amigos, ou como fazer amigos em... E São Paulo e Nova York ficaram disparadas em primeiro lugar. Foram mais de 22 mil menções para cada uma. São Paulo ficou em primeiro lugar por pouquinho, com a frente de Nova York, como a cidade mais amigável, ou mais propícia para você fazer amizade no mundo. Depois, bem abaixo, acaba aparecendo Paris em terceiro lugar, Londres também está bem ranqueada. Mas repito, São Paulo e Nova York disparadas, como as cidades, segundo esses usuários desse site, mais propícias para você fazer amizade. Eu confesso para você que ainda estou buscando minhas amizades aqui em Nova York. As pessoas que eu conheço são, sei lá, pais dos amigos dos meus filhos, alguns brasileiros que moram por aqui. Para mim, São Paulo é muito mais fácil, mas, enfim, no Brasil é muito mais fácil, não só em São Paulo. Quem está cantando aí? Quem está gritando? É, que isso aí. Pois é, aquelas coisas que só acontecem quem faz programação ao vivo, né, Barão? Você sabe muito bem a Roberta também. Você chega no lugar, prepara tudo, com aquele visual bacana, tranquilo. De repente, a hora que vão te chamar, fala assim, prepara que vai chamar. Aí põe uma música no último volume com a mulher berrando. Tudo bem, a hora que eu falo, acho que dá para entender, mas a hora que eu paro de falar, fica esse som ambiente aqui nesse lounge, um dos lounges do navio que tem essa visão bacana para a chegada em Nassau. Era bacana, agora a gente só consegue ver o navio vizinho aqui do lado. Ah, deixa eu aproveitar para soltar uma música também, já que tem barulho por aí. Só para contextualizar para os ouvintes que o Barão estava contando no nosso horário local que está com uma cachorrinha nova e pediu sugestões de nomes. Até por isso o André Coutinho brincou no começo da entrada dele, dando sugestão também. Vou colocar aqui uma música com os nomes mais sugeridos. Ah, não, tá legal ouvir a mulher gritando lá com o Coutinho. Ah, que lindo, olha que bacana. Uma das sugestões que mais chegaram aqui, Cherri, Barão, para a sua cachorrinha que os ouvintes estão mandando. Cherri, que é uma expressão muito usada aqui em Nova Iorque, só que não, né? Mas muito obrigado aos ouvintes da Bandeira do Zé Fê, se estivesse em Paris, o pessoal ia dar. É o Armando, falou, ah, Cherri e tal, Cereja, querida, que tem amor, que tem carinho, Cherri. Ah, Cherri, aí sim, Cereja, entendi. Eu dei uma puxada aqui só para poder tocar Civil Wonder. Entendi, entendi, tá certo. Aí misturou com o barulho do Coutinho, ficou ótimo. Beijo, Coutinho. Ficou ótimo. Valeu, agora é sério, a minha sugestão é Manhattan. Manhattan é um nome bonitinho. Rapaz, nome de bicho tem que ser curtinho, não dá para ser nome longo, cara. Se querida, não tem jeito, né? Tem que ser nome bem curtinho, enfim. A minha esposa está mais, do dia a dia aqui, está mais para coffee, né? Porque é o que mais a gente toma aqui em Nova Iorque, vai saber. Melhor coffee do que beer. Abraço, Coutinho, até a próxima. Tchau, Coutinho. Obrigado.